É isso aí galera, estamos aqui na queda livre, chegou a vez do meu amigo Douglas. E aí Douglas, está preparado aí irmão? Sempre. O que a gente vamos fazer? Fala aí. Dá um pulinho de paraquedas. Ah, show de bola. Primeiro contato com esporte, primeiro salto. Legal, minha primeira vez com ele valendo, que até então só estava em simulador. Vamos ver o que acontece, legal? Quem está junto aí com você? Eu não com nada. E aí namorada, tudo bem? Dá um beijinho na namorada aí. É isso aí garota, só sorrir. É assim que eu quero ver você. Segura aí, segura aí. Vamos pegar a posição. Vamos lá? Certeza? Certeza. Então vamos embora então, vamos se divertir. E aí Douglas, vamos embora. Isso aí, vamos se divertir então garota. E aí? Tá bom. Tá bom. É. E aí? E aí? E aí? E aí? Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri